Fala, galera! Tudo bem com vocês? Dr. Pimenta na área pra pimentar aí os seus conhecimentos. E hoje eu quero falar desse livro aqui, que é um livro muito complexo de Napoleão Hill. Um livro que há pouco foi inserido no Brasil, porque ele era complexo pra levar a certos países do mundo, que é o livro mais esperto que o diabo. É um livro de uma capa muito, assim, digamos, pesada, o título do livro. É um dos livros mais vendidos também, tem aproximadamente 200 páginas. E, galera, aqui ele fala, ó, bem estampado aqui, uma entrevista com o diabo escondida desde 1938. A entrevista tá aqui nesse livro, de Napoleão Hill com o diabo, a entrevista por completo. E o que eu mais acho interessante nessa entrevista. Ele fala muito assim, é, você queira ou não acreditar, eu fiz uma entrevista com o diabo. Porém, quando você lê o livro, prestando muita atenção no livro, você começa a ver o quê? Que o diabo, independente da sua crença, independente da sua religião, tanto ele pode ser uma figura, como muitos conhecem aí, certo? Que tem o suposto medo de quando morrer, ir pra um lugar que você não gostaria. Outros também conhecem que, de repente, está vivendo o próprio inferno aqui na Terra. Mas, o que eu acho interessante, se você ler esse livro a fundo, a fundo mesmo, como eu tô falando, você vai ver que o diabo nada mais é algo ruim que está dentro da sua mente. Na entrevista, quando ele fala que entrevistou o próprio, ele chama ele de majestade, pra não ficar citando esse nome toda hora. Então, você vê que toda entrevista ali, se você prestar atenção a fundo nela mesmo, você vai ver que tudo se diz aí da sua mente. Ou seja, o problema tá em você, entendeu? O problema tá em mim, tá em você, o problema tá no que você cria, no que você faz, no que você gere, entendeu? Não é que existe praticamente essa figura no que ele diz aqui no livro. Realmente, toda coisa de ruim que acontece pra você, toda coisa de ruim que acontece pra sua vida, pra sua família, pros seus negócios, são coisas ruins, mas são coisas que você profetizou o ser ruim. Então, galera, nada mais é do que a suposta majestade, como ele fala aqui no livro, está embutida dentro de você mesmo. Você que profetiza coisa ruim e, sendo assim, vai acontecer coisa ruim. Começa a mudar o foco da sua vida, entendeu? De repente, você, sei lá, quebrou um prato dentro de casa, não fique xingando. Nossa, quebrei um prato, vou ter que comprar outro. O prato é caro, o prato é isso, o prato é aquilo. Não, se você tá lá, de repente, com a sua esposa, quebrou o prato, ó, meu querido, vamos limpar o chão aqui, depois a gente vai dar um pulinho lá na loja e vai comprar um outro prato pra reposição. Se a gente não achar, a gente vai trazer mais um jogo de prato bonito a mais ainda pra nossa casa aqui. Comece a mudar um pouco a vertente da história e você vai ver que o título desse livro, realmente, ele fala tudo isso, que é o que tá de ruim dentro da sua mente. Não é uma pessoa figurativa aí, como eu já te falei aí, novamente, como eles chamam no livro, como o Napoleão Rio chama aqui no livro de Vossa Majestade. Mas, na verdade, a parte ruim que tá na capa desse livro aqui, que ele foi proibido em vários locais do mundo aí, está realmente dentro de você. Então, comece a pensar mais positivo. Eu fiz um outro vídeo aí da resenha do livro Quem Pensa Enriquece, também, de Napoleão Rio. E eu posso falar pra você com muita certeza. Napoleão Rio gosta que você utilize a mente a seu favor. E se você realmente colocar coisas positivas na sua mente, eu tenho certeza que você vai ter muita positividade. É difícil os vídeos que vocês verem meu na internet, eu sempre tô sorrindo, porque eu gosto de transmitir alegria a quem me assiste. E vai ter outros dois livros aí de Napoleão Rio também. Tem, acho que, mais um, que agora eu não lembro de nome, que é tanto livro que eu tenho lá pra ler e fazer resenha pra vocês aqui. Mas, as 16 Leis do Triunfo. E também tem o Manuscrito Original. E esse eu tô muito entediado, assim, esperando fazer outras leituras pra poder chegar nele. Que ele é um livro bem extenso, um livro bem grosso. Mas eu tenho certeza que é um livro que vai dar pra absorver muita informação. E, galera, se você não tem tempo pra fazer uma leitura de um livro físico aí, vai num resumo, vai num audiobook aí, no Spotify, gratuitamente. Mas eu recomendo vocês, compre o livro físico. Tire, o que que é? Você fica tirando tempo aí pra assistir Netflix? Tire meia horinha pra ler um livro. Meia hora? A hora que você tiver com uma leitura bem alinhada, eu tenho certeza que dá pra ler 30 páginas rapidinho. Um livro desse daqui, que é curtinho, você vai ver. Em aproximadamente uma semana, você já leu ele. Tá legal? E em algum lugar aqui desse vídeo, tá? Não sei se na descrição, embaixo, em cima. Enfim, tem o link com o meu cupom de desconto. Você pode comprar lá na Amazon. Você vai receber na sua casa muito rapidamente. E eu tenho certeza que você vai gostar. E logo você vai pregar fogo na sua mente de forma positiva pra fazer as coisas crescerem ainda mais na sua vida pessoal, profissional. Tudo que abrange aí, inclusive a sua família. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, então, da resenha desse livro aqui de Napoleon Hill. Não esqueça, deixe já o seu like, curta, compartilhe, favorite muito. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho. Um super beijo e até o próximo.